Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, sou a Vânia Freitas. Vamos para mais um vídeo neste canal, vídeo de acabados, certo? Fiz uma parte naquele dia e hoje estou retornando aqui com o que sobrou aqui, porque de acumulador aqui a minha casa está cheia, gente, é sério. Isso aqui foi o que eu consegui pegar, porque assim, meu esposo joga algumas coisas fora, as minhas filhas também e eu também, né? Não aguento tanta acumulação, então joguei algumas coisas fora, não estão todos aqui, mas é isso, vamos começar, tá? Bom, gente, mas antes gostaria de convidar você que ainda não é inscrito, que está sempre por aqui no canal, se inscreva, tá? Deixe seu like, ajude aí, compartilhe o vídeo e vocês, queridos inscritos, que já me acompanham, muito obrigada, continuem por aí, não vão me abandonar. Bom, vamos começar. Vou começar logo com a parte de maquiagem, tá? Aqui não é como de usar maquiagem, mas, olha, acabou esse protetor solar da Episol, é com cor, essa cor aqui, eu achava, essa aqui é pele clara, certo? Pele clara. Eu gosto assim de base um pouquinho mais clara do que o meu tomo, certo? Porque aí você vai colocando bronze e tal, né? Então, mas eu, assim, eu não gostei muito dessa bichinha não, tá? Não comprei novamente não. Eu prefiro o protetor solar, sem cor mesmo, e a base, eu gosto muito da Mary Kay, da essa aqui, olha, da Ruby Rose também, muito boa, tá? Isso aqui, por enquanto, eu não vou comprar não, tá? Diz que é toque seco e tal, mas, assim, ele, ele não é muito seco não, tá? Pra minha pele, ele, minha pele é um pouco oleosa, então ele deixou a desejar. Também acabaram aqui essas duas bases, olha, da Ruby Rose, essa aqui é um pouquinho mais escura, essa aqui é a L3, faz tempo, viu, gente? Tá velhinha, mas, assim, ó, eu comprei de R$15,00, e essa aqui é a L1, L1, um pouquinho mais clara, tá? Também R$15,00, o da Ruby Rose, super aprovado, gostei, viu? Compre novamente, sim. Também acabou aqui, ó, esse pigmento multiuso aqui da, da Eudora, da Lian Soul, ele era assim, olha, feito umas partículazinhas de brilho, tá? Pra colocar, assim, na sombra, na sobrancelha, né? Pra dar um glow aí, né? Pra iluminar mais a nossa beleza, né, gente? Olha só que mulher convencida, mas é isso, gente, nós somos lindas e maravilhosas, sim, somos cheirosas, né? A gente tem que se cuidar, aí, de repente, você não tá numa vibe muito boa, coloca uma maquiagem, coloca um batom, se ajeita, ajeita seu cabelo, já, você já fica, olha, linda, uma princesa, ok? Mas é, gente, acabou também aqui, ó, esse, esse pó compacto aqui, ó, da Max Love, esse pó, gente, ele era bem escuro, ele era um pouco mais escuro do que eu, era o número 31, era um pouco mais escuro, olha, tá vendo? Mas eu gosto pra fazer bronze, pra colocar aqui nessa parte, assim, tá? Também acabou, aqui, ó, esse shampoo e condicionador dessa marca aqui, se age, nutre ouro com partículas de ouro, isso aqui, ele tem óleo de marula, esse óleo de marula aqui, ele, ele fortalece o cabelo, tá? Ele é muito bom, esse shampoo, ele é livre de parabéns, é sem sal, meu cabelinho amou esse bichinho, promete força, mais força pro seu cabelo e ele é perfeitinho, tá, gente? Eu acho ele com cheirinho, assim, essa linha, vou comprar, assim, isso aqui foi só a mostrinha, tá? Essa linha aqui, eu acho ela muito parecida com aquele, o Far Away, o Golden, parece, viu, gente? O cheirinho, o cheirinho é igualzinho. Também acabou aqui, esse finalizador aqui, ó, No Elon Pool, finalizador Cachos Perfeitos, olha, nada de perfeito, senhor, mas ele, é, pra cabelos cacheados, assim como o meu, né, e ele também, ele é muito bom, tá? Agora sim, ele dá, ele pesou um pouquinho no meu cabelo, você tem que passar um pouquinho, meu cabelo tá um pouquinho ressecado, mas, mesmo assim, mesmo colocando pouco, ele pesou um pouco, é bom você maneirar um pouquinho, mas, super aprovado, amei, compro sim, tá? Foi uma promoção. Também acabou esse shampoo aqui, ó, pós-química, meu cabelinho amou, esse aqui já é o segundo frasco, tá, gente? Compro novamente, o cheiro desse bichinho, ele é, assim, cremoso, ele é muito bom, gente, que cheirinho maravilhoso é esse, meu Deus? Esse aqui é o de, deixa-me ver, Nospecan, Nospecan, maravilhoso, aprovadíssimo, sempre tem, já é o segundo frasco, no frasco, que eu, que eu tô acabando por aqui. Também acabou esse shampoo aqui, ó, da Xuxinha, esse shampoo é tão bonzinho, gente, tão cheirosinho, um cheirinho frutal, maravilhoso, cheirinho de shampoo mesmo, eu adorei, ele, eu lavava o cabelo também com ele e lavava o pincel, né, é, o rosto, ele é muito bom, muito bom, super aprovado. Compro novamente, sim. Acabou também, gente, esse shampoo aqui, ó, selagem capilar, dá três sem mês, shampoo, fazia tempo que tava aqui em casa, viu? Cabelos dez vezes mais fortes e deu uma fortalecida, meu cabelinho amou isso aqui, mas eu não tenho encontrado mais não, fazia tempo que tinha aqui em casa, eu não encontro mais por aí não, tá? Também acabou, colene, sim, sempre tem aqui em casa, eu compro mais esse colene, mas pelo cheirinho, ai, que cheirinho maravilhoso, meu Deus, sou encantada nesse cheirinho, assim, ele não faz muito efeito no meu cabelo não, tá, gente? Ele, assim, ele é mais, eu compro ele mais pelo cheiro, pra colocar nos meus condicionadores e tal, esse cheirinho eu quero pra vida inteira, acaba e eu recompro, adoro esse cheiro. Também acabou essa máscara aqui, ó, que vem com a tinta da Colaston, nossa, que cheirinho maravilhoso é esse? Meu Deus, eu sou encantada nesse cheiro, é um cheirinho de coco e ele também, é, é, meu cabelo ama, meu cabelo ama esse aqui, ó, essa, essa aqui vem na bisnaga, perfeitinho, tá? Eles poderiam fazer, é frasco maior, gente, porque esse aqui é perfeito. Também acabou esse repelente aqui, ó, SBP, gosto, livre de óleo, a base de água, né, sem fragrância, de longa duração, eu gosto, viu, gente? Também não tenho encontrado por aqui, não, isso aqui não, mas eu recompro sem encontrar. Creme dental, acabou esse daqui, ó, oral B, esse aqui não gosto muito dele, não, tá, gente? Isso aqui eu não, eu não, é assim, tomo tela aqui em casa, né, gente? Ele não faz grande efeito, não, é mais assim, o cheiro, ele escova direitinho, mas não dá aquele cheirinho refrescante, não tem. Esse aqui, o White Attraction, close-up, também promete dentes mais brancos, desde a primeira escovação. Também não vi muito efeito, não, nisso aqui não, tá? Ele é assim, olha, azul, bem azul, tá? Não vi grande efeito, não, nisso aqui não, tá, gente? Não percebi essa brancura toda, não, no cabelo, no... No dente, no cabelo, lá vai, Luca. Bom, gente, sim, é isso aqui também, olha, esse rímel aqui, não sei nem que marca é essa, inventei de colocar pra amolecer, como é, na minha morninha, tá, olha, entortou, entortou e não teve jeito. Quando acaba, acaba, gente, não adianta não, você tá fazendo nada. Aí, também acabou, esse pó descolorante aqui, da marca Yamaha, eu gosto, viu, pra descolorir pelos, juntamente com essa água oxigenada também, da Yamaha, é da Yamaha também, ó, de 30. Isso aqui faz um efeito, viu, rapidinho, rapidinho ele descolore. Acabou esse antitranspirante aqui, isso aqui quem usou foi meu marido, esse aqui tem um cheirinho tão bom. Olha, passava na... hum, esse aqui é um cheirinho rico. Ai, que cheirinho gostoso, gente. Esse aqui, deixa eu ver, esse aqui é o Emotion, Emotion, pense no cheirinho rico. Ai, eu adorei esse cheirinho. Acabou, não foi o que eu usei não, mas eu amei esse cheirinho, tá? Também acabou por aqui, esse hidratante aqui, sol e água fresca, só tem um splash, mas eu pretendo comprar. Quando os meus hidratantes deram uma diminuída aqui, pretendo comprar esse linhão aqui, espalha bem. Acabou esse sabonete aqui, ó, Francis, eu amo esse cheirinho, gente, de orquídea de bale. Ele vem assim, olha, vem com essa proteçãozinha, né, aqui, olha. Ai, que cheirinho maravilhoso, gente, eu adoro esses sabonetes Francis, viu? Aí tem um pretinho também, que eu não lembro agora o nome, que eu gosto mais, mas isso aqui também eu gostei, tá? Compro-se novamente. Creme dentado também, esse aqui, ó, Close Up, Acabou. Esse aqui eu gostei, eu gostei, eu compro novamente. Sorriso. Também não gosto muito desse aqui não, não aprovo não, tá? Prefiro o da Colgate. Isso aqui, porque tava com casa, né, gente? Aí eu usei Bepantix, Bepantix, isso aqui é ótimo, olha só, acabadíssimo. Recompro sim, tem Dexpanthenol. Isso aqui, lembra o truquezinho que eu falei que eu ainda vou fazer, pra tu me perguntaram o que que eu faço na minha pele e tal? Olha só, gente, tanta gente perguntando o que que eu faço, que acharam minha pele bonita e tal. Então, o segredinho é isso aqui, ó. Um pouquinho disso aqui, com um pouquinho de... Ai, deu um branco agora, gente, vou lembrar. Ai, é uma aí, que a gente passa em assadura de neném, vou colocar aqui o nome, tá? Que deu um branco agora, sério. Deu um branco, como é que pode? A bichinha até é um creme assim pra assadura de neném, que não é muito cheiroso não, mas aí eu coloco os dois juntos. Também esse depilador aqui, da Vite, eu gosto, viu? Pra depilar isso aqui, ó. Tá? Mulher macho, sim senhor. Eu tenho, gente. Já tem o que, né? Também esse aqui, agora, esse creme dental aqui, ó. Colgado total doze. Gente, isso aqui, aprovadíssimo. Eu amo, amo esse creme dental. Se eu pudesse, só comprava dele aqui em casa. Aprovadíssimo. Também essa mascarazinha, ó, aqui, ó. Ouro 24, coloca aqui. Ele, ele tem, ela tem um, ela é dourada assim, viu, gente? Ela parece mesmo no ouro. É amarelinha, porque não sobrou mais nada aqui. Ela fica amarelinha assim na pele, sua pele. Quando você tira, fica bem brilhosa, fica macia. Eu amei esse lindinho aqui. Eu amei. Acho que foi em torno de dez reais. Se eu achar, eu compro novamente isso aqui. Adorei. Meu rosto adorou. Amor, gente. A esmalte, tô descartando isso aqui, olha. Velhinho que só. Então, ele tá um pouquinho duro aí, eu tô descartando. Gente, algodão. Isso aqui é a pola. Eu adoro isso aqui. Esses disquinhos aqui, ó. Já são prontos, ó. Já são em forma de disco. Eu adoro. Pra tirar a maquiagem. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se acabou por aqui, agora eu vou descartar a acumuladora. Graças a Deus, agora vai se livrar disso aqui. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Compartilha aqui comigo, que é que acabou na sua casa. Se você já conhece algum desses lindinhos aqui. Então, é isso. Fiquem todos com Deus. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.